Aprenda a criar seus games do zero usando o Godot 4, um software totalmente gratuito onde você vai aprender a criar jogos de forma prática e intuitiva. No curso completo de Godot 4 da Academia Gamer, você vai aprender a criar mais de 10 jogos completos do zero, usando as mais variadas ferramentas do Godot e a poderosa linguagem GDScript. E além dos tradicionais jogos em 2D e 3D, tem também jogos com inteligência artificial, onde você vai utilizar a API da OpenAI para conversar com NPCs, ou até mesmo chamar a IA para jogar contra você em uma partida de baralho. E você pode tirar suas dúvidas sobre o curso a hora que quiser no grupo exclusivo com professores. O curso de Godot 4 é exclusivo para os assinantes da Academia Gamer. Assine agora mesmo por apenas R$ 9,90. codiacademy.com barra Academia Gamer